Novos casais, novas possibilidades, novos amores Apresento vocês mais um americano em busca de uma ucraniana Ele também é de Las Vegas Senhor Daisy David, prazer em te conhecer Meu nome é David, tenho 60 anos e sou de Las Vegas, em Nevada Que lindo Isso aqui é um apartamento de luxo Eu acho muito louco o Motorhome Mas deve custar muito dinheiro Acho que nem o César conseguiu pagar esse Motorhome 5 anos com 800 dólares por mês enviando pra Maria Realmente não conseguiria É muito mais caro que 40, 50 mil dólares Olha isso Mas isso aqui é demais 383 mil dólares, pessoal Já tá reservado aqui, ó Acho que é Neymar Sim, eu entendo em inglês, tá escrito aqui Uau, essa foi Gente, tem buzina Vou me aposentar logo Quero viver viajando Tem muita coisa pra vender antes de comprar o Motorhome Tem uma coisa que eu não vou vender Os monocírculos Eu tenho há 40 anos Tô tendo que usar as minhas mãos pra me equilibrar Tego, homem Não é possível Mal posso esperar pra começar essa vida nova morando em tempo integral no Motorhome E eu quero compartilhar isso com alguém Esse é o talento dele 60 anos aí ele sabe andar de monociclo como ninguém Isso daí é melhor do que saber cozinhar, viu? As mulheres gostam disso É bom de ver andar, né? Porque não cabe duas pessoas no monociclo Melhor veículo que tem Eu amo meus gatos Mas eu quero muito me casar Os gatos não substituem isso Acho que já conheci a mulher com quem quero me casar Tô pronto pra isso acontecer Maria 5 Ela é de Pavlogrado, na Ucrânia Em 27 anos Ela é linda Muita areia pro meu caminhozinho A beleza eslava sempre me atraiu Desde que eu assistia a Boris e a Natasha E o amor sempre tentando ajudar os outros a sentir dor E olha a frase que o desenho falava Falava sobre dor Eu não sei se é César ou se é Jorge Enfim, promete do mesmo jeito, viu? Conheci a Lana num site de namoro há 7 anos Depois de 1 ou 2 meses A gente começou a conversar cada vez mais Foi aí que eu disse A gente tá namorando, né? E aí ela disse É, eu acho que sim A página dela tem muitas fotos O crânia faz bastante calor, né? Cês começaram a namorar dessa forma também? No estilo seu Jorge Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora Do nada eu mando uma mensagem Fala a gente tá junto Eles falam tudo bem É isso? Nossa, que isso Obrigado Oi, gente Com a Ana eu comecei a namorar dessa forma também, pessoal Perguntei A gente tá namorando, né? Nunca tinha visto Ela falou sim Falei, olha só Tô brincando A história nossa é um pouquinho mais complicada que isso Ela deu chá de cadeira em mim Por uns 2 meses antes de sair comigo Quando saiu Levou a colaboradora da loja dela com ela E sentou no meio nosso no cinema Fora isso, a gente tá junto Eu vou dizer Oi, amor Como é que cê tá? A Lana e eu Não nos conhecemos pessoalmente Nos últimos 7 anos Eu acho que já conversamos umas 5 mil horas Ganhou do César O César era 5 anos só Agora esse daí é 7 Como é uma conversa normal de vocês? A Lana não manda mensagens pelo site A gente conversa Olha que legal Aquele é o valor Olá Docinho O que cê tá fazendo? Eu sinto saudades Com amor, Dave Ela mandou Não sei Ela deve tá cortando a grama, por exemplo Pode ser alguma coisa assim Eu não entendi também Qual que foi o diálogo aqui Mas foi isso daqui O que eles falaram Mas elas ficam salvas? Você pode ouvir de novo? Qualquer conversa ao vivo nesse site É apagada Assim que ela se desconecta Faz 7 anos que eles tão juntos E eu não tenho uma lembrança dela Ai meu Deus do céu, pessoal É tipo aquele chat Só que de ilusão Me ajuda Conversas são só pelo chat do site Estão traduzidas lá Ela só fala ucraniano Paga o bate-papo por minuto E é muito caro 5 mil horas O minuto é cobrado no chat E é caro Vamos ver quanto que deu Eu já discuti muitas vezes com ela E saber por que a gente não pode conversar Por outro meio mais moderno Mas ela sempre fica brava Ela me disse que é muito tímida E não é nada fácil pra ela Eu também teria timidez 7 anos aí não é o suficiente Pra ficar íntimo numa pessoa E eu ficaria tímido também Coro O rosto na hora Mas parece que cobra por minuto O site não O que será? Pra quem que vai dinheiro? Além de não ser nada fácil Pra ela ficar insistindo Ele tá sendo tóxico E eu ficaria bravo também Que negócio é esse? Conversa tá dando certo Se durou até hoje 7 anos de relacionamento Time que tá ganhando Não se mexe Continua aí conversando por lá Faça o que for preciso Pra Alana ser feliz Acho que durante esse tempo todo De namoro com Alana Já gastei mais de 100 mil dólares Ganhou pra c****** do César A gente achou que o César era campeão 100 mil dólares Ai meu Deus do céu Ai como eu queria abandonar A carreira de streamer Eu ia meter a voz da Anvisa E ia ficar nessa pessoal Dá dinheiro Claro que dá dinheiro Me ajuda Esse valor nunca te pareceu demais? Não Porque nesse tempo Eu teria saído com ela Tá Eu não tenho contato físico Eu não tenho a parte divertida Mais íntima Mas eu não sou sozinho Ela vive aqui comigo No meu coração O importante no fim dessas coisas O contato físico é ultrapassado O contato físico nunca vai tocar a alma A alma é intocável É intangível A alma é singular A alma está no ar Assim como o amor Entendeu? Ele consegue sentir isso E é isso que importa No final das contas Relacionamentos com contato físico São arcaicos Nunca vai ter esse contato Que ele tem aí Parabéns David Você é um homem de respeito No qual me inspiro Já investi tanto nesse relacionamento Que tá na hora da gente se encontrar Cara a cara Mas não precisava Que fique claro Tudo certo? E aí irmão? O David e a Vitória São os meus melhores amigos Finalmente marquei a minha viagem É eu vou pra Ucrânia Você já investiu tanto tempo Tanto dinheiro A gente se conhece há sete anos Mas ela nunca apareceu Tadinho Inspirou fundo Se eu fosse ele Eu não deixava eu falar assim Ela não Parece que tá desconfiando Sabe? Fica nas entrelinhas Não gosto de pessoa assim não Meus amigos sabem Que eu tentei encontrar a Lana Três vezes Eu já vi essa história antes Pessoal Tentamos nos encontrar Em três ocasiões diferentes Uma vez Eu lembro que a agência de viagem Pegou todo o dinheiro A segunda vez Perdeu o voo O terceiro passaporte deu problema Enfim Tá batendo com uma história Que eu conheço Viu? Não lembro de quem Nunca deu certo A primeira vez Ela me deu boa A segunda O irmão dela faleceu A terceira Ela teve um problema de saúde Precisou fazer uma cirurgia Com repouso por três semanas Ai Deus Eu não acho que seja um bom sinal Me sinto atraído por ela Não quero desistir Cirurgia Será que foi um encravado? Eu quando eu ranquei Um encravado a minha Eu tinha uns 12, 13 anos Eu fiquei também acamado Aí por anos e anos Eu saí esses dias Não conhecem a lana como eu Você conhece um computador Você já fez isso Já fiz um perfil Sou da Ucrânia Quando eu tava namorando Quem pagava pra usar o site Era eu Hoje os homens pagam tudo Olha só Uma super maria Uma old school maria Na minha cultura Quase todas Que não se casaram Até os 25 anos Querem dar o golpe Do baú São predadoras Todas ucranianas Pessoal Meu Deus Que perigo que é isso Uma ucraniana falando disso De todas as mulheres do país Eu vou assim mesmo Boa sorte Eu vou fazer o que for preciso Pra conhecer a lana Eu sei que dessa vez Ela vai estar lá Nem é pelo green card Porque senão Ela já teria ido Para os Estados Unidos No primeiro ano de conversa Na verdade Ela tá bancando ali Qualquer coisa lá dela Na Ucrânia Ela nem tá muito afim Acho que vai ser o último passo Ela ir para os Estados Unidos Se ela quiser green card Vou pra Ucrânia Em alguns dias Pra ver minha namorada Alana pessoalmente Pela primeira vez Faz sete anos Que a gente conversa Mesmo sem nos conhecermos Pessoalmente É como se a gente fosse casado É verdade É verdade Só que é um casamento Que é tipo Vocês já assistiram Como se fosse a primeira vez Que a mulher nunca Se lembra do dia anterior A que ela dorme É igual isso daqui Que o site Ele apaga o histórico Inteirinho de conversa Que eles tiveram Então eles não tem lembrança Melhor coisa que tem aí Por isso que tá durando Um relacionamento Sete anos não tem rancor Não tem coisa boa Pra lembrar Mas também não tem coisa ruim Como se fosse a primeira vez De David Agora ela tá online Vou convidar ela pra conversar Oi amor Acho que eu converso com Alana Umas quatro horas por dia Quatro horas por dia Ele paga por minuto De conversa Deve ser sei lá Dois dólares por minuto Cinco dólares Não sei Às vezes é ótimo Sair um pouco de casa E conversar com ela Isso é legal Todo relacionamento Tem que ter isso Sair Levar a pessoa amada Pra sair Pra dar uma volta Esparecer O ar livre Isso que é relacionamento Ela faz mais parte ainda Da minha vida Quando eu converso com ela Em lugares diferentes Você está pronta Para o nosso encontro? Está quase lá Eu estou contando os dias Ela me enviou um emoji Com carinho andando e dançando Já conversei por vídeo com Alana Pelo site Sem áudio Dá pra ver ela sorrindo As reações As mensagens que eu mando Os serviços de video chat São muito mais caros Você sabe o que você vai usar No trem Pra eu te achar? Que roupa que você vai estar vestindo Pra eu te achar no trem? Ainda estou pensando O que eu vou vestir Vou estar de Juliette Regatinha E bermudão Mas talvez Um vestido azul Ah, perfeito Vai ser fácil achar você Perguntei sobre Os horários dos trens Pra ela me encontrar Tem os detalhes do trem O número do trem Qual que é o vagão E qual que é o assento Não lembra Onde guardou as passagens Ai Que descuido É importante, pessoal Que as pessoas se comuniquem Inclusive Quando pedem alguma coisa Que quando tem duas pessoas Torcendo pra ser um longuinho As coisas tornam a aparecer Mais rápido É como se fosse uma corrente de oração Acho que vale os pulinhos também Viu? O senhor David Eu confio na Lana Eu não acho que ela mentiria Sobre a passagem pra mim Eu disse Tudo bem, querida Tenha uma ótima noite Beijos Eu te amo Gostei dos emojis Que ela enviou Também gostei Esse capetinho no final Ai, hein Olha que safadeza, pessoal Ele tá de safadeza Ele não perdeu a juventude, não Isso daí A juventude tá na cabeça dele Tá com o Na testa Lá em cima Esse diabinho aqui Por causa de algumas conversas Que a gente tem Minhas vezes Que tipo de conversa são essas? Não, não, não Você não quer saber, né? Ah, ele tá falando Essas conversas, pessoal Olha lá Que safadeza Ela respondeu A gente se vê em breve Escrevi pra ela Sim E Hum Por que que ele tá descrevendo? A mensagem tá na minha frente Me ajuda, David Eu tenho certeza absoluta Que dessa vez A gente vai se encontrar E vai ser ótimo Então, David, sorri Olha para o emoji E pensa com ele mesmo Hoje tem Ainda que seja só em pensamento David está satisfeito Com o desfecho da conversa Ele sabe que ela É a mulher da vida dele Que que é isso? Eu fiz o meu invento Mas tem que falar em casa Não tem que ir na boca Nossa, obrigado, meu amor Ela fez uma Uma empada fit aqui pra mim, ó Em homenagem ao David Chama trouxa isso daqui Trouxinha Maravilhoso Obrigado, meu amor Tá quente, tá? Tá bom, vou esperar esfriar um pouco Tá úmido aqui também Por causa do requeijão O David também tá úmido Porque ele teve uma conversa picante agora Por que você tá olhando Não, ele teve mesmo Teve ali Alô? Oi, Ania, tudo bem? Eu achei que era ela Eu falei, mas não é possível Pronto, acabou a fonte de renda dela Tá ligando pelo celular Eu tô indo pra Ucrânia Eu vou ter o maior prazer Em te buscar no aeroporto Antes de começar a conversar com ela Eu fui pra Ucrânia Pra conhecer algumas mulheres E a Ania era uma delas Até considerei alguma coisa com ela Mas a Ania era tímida demais pra mim Tímida demais Ela provavelmente não enviava emoji de diabinha Problema foi esse Viu falta de emoji Tímida, muito tímida Continuamos amigos Ela sabe tudo sobre o meu relacionamento com a Alana Vamos marcar um jantar Eu, meu marido, você e a Alana A Alana já casou, tem três filhos E ele ainda tá pagando minutos de conversa com a outra Me ajuda A Alana não quer conhecer você Eu acho que ela tem um pouco de ciúmes de você Porque eu te conheço há muito tempo Eu também acho que ela tá com ciúmes Mas a Ania disse que não gosta da Alana Não quero que você seja enganada Eu não acho que a Alana tá me enganando Espero que esteja certo Durante anos a gente conversou sobre nos casar Por isso eu tenho 99,9% de certeza que haveria Aprendam alguma coisa com David O fato de você falar durante sete anos Que vai casar com a pessoa Garante a você ao caminho da felicidade Garante inclusive a fidelidade da pessoa Que está do outro lado do mundo E só conversa com você por letras E um emoji de diabinho Portanto saiba No primeiro encontro Deixe claro as suas intenções E diga Irei me casar com você Eu quero me casar Você não consegue ficar calado Com certeza vai dar bom Tenho duas gatas Mothra e Gamera Eram monstros dos filmes antigos do Godzilla São da raça Benga E eu tenho uma preferida A Mothra Todo mundo diz Você tem uma preferida? Eu não posso ter preferência? Por favor Se elas percebem Claro Pessoal esse cara é muito gente boa Olha a relevância da informação Que ele tá passando pra gente Me ajuda Ele é gatofóbico Ele tem seus preferidos Ela adora ficar assim o dia inteiro Vai ser a primeira vez Que eu e a Alana vamos nos ver pessoalmente Não dá nem pra acreditar Que eu vou finalmente abraçá-la Eu vou sentir muita saudade Da amostra e da Gamera Você vai ter uma gata maior Pra você cuidar Viu David? Sim, sim Quando eu viajo Meu amigo Jim Toma conta das gatas Na caixa de areia nova Que eu tava te falando Uma das mais incríveis do mundo Ela se mantém limpa Essa luz azul aqui piscando Quer dizer que tá cheia Quando encher É só puxar aqui E prontinho Gostei viu Gostei mesmo E quanto você pagou ali Foi uns 600 dólares Dinheiro pessoal Dinheiro Quando você ama alguém Nem pensa no dinheiro Enquanto a Alana não tá aqui comigo Eu vou mimar das minhas gatas Você vê a Alana A sorte dela viu E ele ama muito ela Sete anos aí Gastou mais de 100 mil dólares Coisa boa Como as coisas vão mudar Quando eu puder mimar outra pessoa As gatas vão ficar abandonadas Tadinho Não vejo a hora De ter a minha vida com a Alana Mas as gatas vão continuar comigo Então eu espero que ela não seja alérgica Eu lembro de umaquela alérgica pobre Pobre você não é Pagando aí o que você pagou Numa caixa de areia E mais de 100 mil dólares pra ela Mas pode ser que tenha alergia a gato sim Pode ser E daí Quem que você escolhe David As duas gatas Ou a senhorita Alana Eu consideraria a senhorita Alana Afinal de contas Gata não manda emoji de diabinha Ela não manda Eu tô procurando um anel de noivado Pode vir aqui Amanhã de manhã Eu vou viajar pra Ucrânia Pra encontrar Alana Ela tem 27 anos É linda Eu tô apaixonado Eu tenho muita sorte Por ela querer ficar comigo Essa é a cara de alguém sortudo Pessoal Lembre-se desse rosto Se você acha que é sortudo Porque encontrou 10 reais Na bermuda Ontem à noite Se você acha que é sortudo Porque a pessoa Que estava na sua frente Em uma fila de banco Desistiu Se você acha que é sortudo Porque ganhou um quarto de leitor Numa rifa Bom Não, 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 não Este cara sim é sortudo Ele sim Fala um pouco sobre ela Flora Com mãos pequenas Não sabe o tamanho do dedo? Não, na verdade É, pois é Mãos pequenas Eu nunca vi Nunca viu? Ela mora em outro país A gente não mora pela internet Eu devo ter milhares de horas De conversa com ela Mas eu não conheci ainda A gente vai se encontrar Pela primeira vez E eu vou pedir ela em casamento Muito bom Nossa Eu achei que você é burro É isso que ele quis dizer O senhor já vem procurando? Eu pensei no anel com zircônia Pensou em zircônia? Zircônia brilha, então É, brilha bastante Já fui noivo duas vezes Sempre com americanas As mulheres não queriam compromisso Foi uma grande decepção Fez certo Quando dá errado duas vezes Com uma mulher do teu país Você tem que mesmo Um mirar alto Ucrânia Rússia Você já vai Para outro lugar já Que daí vai dar certo Com certeza Está dando certo Faz sete anos Que eles estão juntos Quem falar que não Aí é clubista Deixa eu mostrar esse aqui É um solitário clássico Não tem como errar com ele É, é sim Muito bonito Eu vou levar Então está decidido Perfeito Muito bem, ótimo E o preço? Tinha o preço? Pessoal não está aparecendo ali Mas eu acho que é Sei lá Deve ser uns 50 reais É hoje o dia Que eu vou entrar naquele avião Conhecer a Lana Pessoalmente daqui a 24 horas Sempre acho que vou demorar menos Para fazer a mala GPS E óleo de massagem Claro Eu sou especialista Como assim especialista O David Você está solteiro Massagem em quem? No que? Tomara que eu consiga usar Eu não estou esperando Que role nada íntimo Nessa viagem Mas se acontecer É claro Eu vou adorar sim Coisa boa Eu acho que ele treinava Mesmo aí Do jeito que dava Né pessoal Depois de fazer aí Umas 10 sessões de massagem Lavava a mão E ia dormir sim Mas deve ser excelente Massagista A gente não pode julgar Não pode julgar Eu estou nervoso Se tudo der certo Eu vou passar o resto da vida Com a mulher que escolher E aí amigo Tudo bem? Tudo pronto? Você está nervoso? Estou muito Conseguiu dormir? Quase nada Dá hora você pegar assim Sei lá O dinheiro que você tem Arriscar tudo Sabe? Sem medo do amanhã 7 anos de relacionamento Nada mais justo Que ele ir para a Ucrânia Olha eu vejo Olha eu vejo os sinais de alerta Você tentou fazer um cruzeiro com ela Não rolou porque ela teve um problema de saúde Era um motivo legítimo Vai ser diferente dessa vez Olha Segue o seu coração Toma cuidado Bom eu quero pagar para ver Verdade Já foi a primeira parcela né Foi 100 mil em 7 anos Ele é muito teimoso Muito Boa sorte Valeu Tem muita expectativa em cima dessa viagem A gente passou 7 anos tentando Dar uma direção para o relacionamento Esses anos não foram perdidos Tem uma grande diferença da Maria Para a senhorita Lana Lana de fato nunca pediu 1 centavo de dólar Para o senhor David Viu? Nunca pediu E isso é muito legal da parte dela Então não pode ser golpe O problema é que ele pagava Cada minuto que conversava com ela no chat E o dinheiro que ele paga para o site Vai para ela Mas ela nunca pediu 1 centavo de dólar É isso que faz dele esperançoso Para se relacionar com ela Vou viajar de verdade Se isso não é amor Eu não sei o que que é É isso aí Eu sinto que é a coisa certa Dessa vez é para valer Já faz tempo demais Vai dar bom Vai dar bom Diário de bordo Acabei de pegar o primeiro voo Faltam só 24 horas Eu nunca ouvi a voz dela Mas já vi a imagem Agora para você ver Vocês estão superestimando O poder da voz O César recebia vídeo Com voz e imagem Chamando ele de maridinho Não deu certo Isso que durou só 5 anos Já o David faz 7 anos que está junto E está certo Até agora deu certo O negócio de voz é superestimado Para quê? Você tem chat? Tchau Tchau Tchau